Olha aí pessoal, olha com quem eu estou aqui, com o vó Inácia, e aqui nesse vídeo aqui de hoje chegou um negócio para Francisco, que nós não vamos dizer aqui o que é, mas vocês vão assistir o vídeo aí e vão ficar sabendo o que é, não é mesmo? É, é mesmo, é mesmo, é mesmo, então vamos pedir para quem está chegando aí se inscrever nesse canal aqui, não é? Se inscrever aí, deixar o joinha, porque nós estamos aqui e ela está aqui cortando uma carne aqui, eu não sei nem de que é essa carne, está cortando, o que é a carne? Era de frango. Era de frango? Era. Tá bom, então é isso aí, vamos assistir o vídeo agora com ela e com o seu Francisco, que ganhou um negócio aí, chegou, não chegou um negócio para Francisco? Chegou. Pois é, e vamos estar mostrando aí, vamos lá assistir agora. Vai, 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 come embora, vai. Olha lá, olha lá. Raposinha, não, raposinha, não. Tu é doida, vai para lá, gato, vai, vai. Não, tu é doida. Raposinha, não. Raposinha, não, raposinha, 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 vamos pra lá, vai, vamos, vamos. sem gato, sem gato, bicho, parece que é doido, vai para lá, vai, vai, vai para lá, você, vai, vai para lá, que doido, essa da bicha aqui é doida mesmo, é, olha, não, 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 vai embora, cobra, vai, 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 não, 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 pode não, rapaz, não, o pesadelo foi embora agora, eita, vamos chegando aqui agora, rapaz, que calor é esse, calor, sim, calor danado, cuidado para não cortar o dedo, corta, se descuidar corta, como é que está aqui as coisas, está tudo bom, está tudo bem, e aí está cortando esses pedaços de frango, é, hum, mas está parecendo com o tio, tu acha, tu acha que parece, olha a coxa do tio, a coxa do fã, do tio, mulher, que é isso, eu sei que tu tem aí também, para lá, cheguei de Salgueiro, só não deu tempo de filmar lá em Salgueiro, mas eu cheguei de lá, cheguei de lá agora há pouco, eu vou entregar um negócio para a Francisca aqui, que arrumei para ele lá, vamos ver se ele vai querer, se ele vai gostar, vamos ver se ele vai querer, se ele vai gostar, não é? é, como foi a de manhã aqui? bem, graças a Deus, até agora estou bem, até agora está bem? estou, hum, muito bem, eu vou equipar a hora do Salgueiro da Fim, está bom, está certo? olha, essa faca aqui é boa, essa faca é de primeira? é, tudo bem, e aí? lá em de gol, onde foi que tu comprou? lá em de gol, e a manga está furada lá em cima, e já caiu, está aqui de lado, cheio de abelha, tu não tem medo de cair na cabeça não? hum, está com o joelho, não cai na cabeça, acontece, tudo pode acontecer, é, é, é um frango, não é um tio não, é um frango, é um frango, a pessoa batendo com a mantilão, e a mantilão largando os tares, olha ela querendo cantar, está rando? a bicha está querendo cantar, é uma galinha que é gorda, é uma galinha? é, é, estou rindo aí, a bicha é gorda, tem muita banha, tem, tem ou não tem? tem, tá bom, eu vou ali falar com o meu amigo, o tio Francisco, a gata quer os pedaços que não presta, ela está esperando aqui, eita, meu homem já está tomando vinho ali, eu vou para lá agora, não esconda a garrafa de vinho não, não, aqui é água, é vinho, não, você bebe vinho escondido aí, você não bebe vinho? é água, quer dizer que é água? mas rapaz, eu trouxe um negócio aqui, é o que? para você, vamos ver o que é, vamos ver o que é, vamos ver o que é isso aqui, agora é assim, eu comprei o chapéu aqui, tira aí, é black, é novo, tira para fora, é de que foi, foi que mandado? foi eu que comprei, foi tu? foi, eu comprei para você, tá bom, é bom, bota aí na cabeça, para eu ver, para você ficar bonito, para as meninas, bota na cabeça aí, para eu ver, se fica bom mesmo, espera aí, vira a outra frente, deixa eu ver, se é essa frente, pronto, meu camarada, é bom o chapéu, chapéu de cowboy, olha aí, não é? olha, ele tem uma fita aí, tem, eu estou vendo, essa daí não é apertada não, é não, é não, é frouxa, essa daí é boa, é mesmo, quem não aperta seu gogó, foi tu trouxe ele, rei de salgueira, tu trouxe salgueira, foi, tem que lá, tem, aí tu vai usar esse chapéu aí, eu vou, quanto é um chapéu desse, ah, o preço eu não sei não, mas eu sei que, está comprado o chapéu, outro chapéu, esse aí, foi eu que comprei, é bom, é bom, é bom, né, é, mas é porque tem um freguês, que vai vir aqui, e diz, vai comprar seu galão, o galão, aquele lixo, não tem precisão, tu carrega mais água, ah, eu carrega pouca as águas, tu carrega pouca, é, eita Francisco, mas rapaz, olha aí minha gente, é bom o chapéu, eu vi esse chapéu, e digo, vou comprar para Francisco, e essas coisas velhas ali, ah, ali é outras coisas minha, tá, vou comprar para Francisco o chapéu, tá bom, e aí, vai usar mesmo esse chapéu? eu vou, é bom para, é bom para, andar por o mundo, andar por o mundo, eita Francisco, chapéu é bom, viu, é mesmo, ficou admirado, esse aí é maior do que os outros, e é mesmo, é bom que ele não queima a orelha, é, é bom por isso, não é? é, você agora vai ficar parecendo um xerife, vê que a frente é esse aqui, é, é bom chapéu, pois é meu Deus, olha aí a surpresa de Francisco, um novo chapéu para coleção, agora você botou foi a frente para trás, bom, mas aí quem sabe você, se você, o jeito que você quer andar, se você quer, é para trás, é isso? ah, bota agora para eu ver, pronto, esse aí agora é bom, esse chapéu é do meio do, aquele coisa de, andou aqui, andou com o Antônio, e o chapéu perto dele é quase do meio jeito, chapéu é pejaco, não é? é, eita Francisco, você é um cara que gosta de chapéu, e é bom, pronto, você tem mais outro, eu tenho dois, é dois, é, tá fazendo a coleção, é? é mesmo, ah, tá bom, é isso aí minha gente, deixa o joinha aí, estava andando lá nas ruas, só que ele não deu para me engravar lá, porque era corrido o negócio hoje, aí, vi esse chapéu, ia passando lá na banca, vi esse chapéu, tinha uns raios do lar, tinha a lanterna, lá da escola é, as lanterna? é, as lanterna grandes, mas não era pila, era nada, a raiva de pila acabou, não, 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 aí, como o homem ficou, olha para cá, pronto, pronto, agora está aparecendo um lampião, com ele fechado e outro aberto, com o chapéu, ah, está aparecendo mesmo, eita, tinha rede lá também, era grande as redes, tinham todo tamanho, olha, olha, você gosta de rede? é, a rede é parte do meu, olha, bom mesmo, hum, tá bom, autarquia aí, Pedro Jacão é uma autarquia, e você também é outra, é mesmo, não é? é, eita, menina, agora, quando o cabarrinho é buscar o galão, como é que vai ser? ele não vai carregar não, mas homem, não vai carregar não, porque, porque não dou, eu fazia, peça, eu fazia, se eu fazia, eu vou, é para vocês fazerem outra, é? Eita, Francisco, e a chapa aí você vai usar para ir para onde? Eu vou, ok, e ainda aí, com ele, para o Manuel, e a gente está fazendo, para buscar nós, e quando for para a rua? É, para a rua também é bom, olha? É. Olha o sol quente, olha o sol quente, é bom mesmo, gostou ou não gostou do presente? É bom, chapéu. É bom? É. Então, isso aí, camarada, é o, é o time de meu pai, é ele, e também é o time meu, já almoçou, já almoçou? Já. Já. Ele agora vai ficar de mira no chapéu. E aí, o de hoje está querendo chover, né? Está, nós está chovendo, por a cura. Naquela corda lá, chuvinha arrodeando, é isso aí, minha gente. Acabou de chegar uma lenha aqui agora, camarada chamado Francisco, chegou agora com um espalho de lenha. Ei, para que essa lenha? para a fogueira. Para a fogueira? É, já está juntando logo. Já está juntando logo? Sim. Que dia é a fogueira? É, noite de São João. Noite de São João, é? É. Rapaz. Se você sai, se você sai daqui de noite, ele vai, ele vai para lá, para lá. É. É, tu estava soltando bomba ali, tu? Não. Mais uma. Saltaram duas bombas ali. E eu achei que tinha sido tu. Eu não. Foi não, não? Ah. Foi isso aí, Francisco está preparando os pavos da fogueira dele. Ô, cabra bom. E já teve surpresa para ele aqui hoje. É, eu estou mesmo. Uma lozão para o Laércio Rodrigues. Forte abraço, Laércio, Valdelice, lá em Petrolina. Estou aqui, mas meu camarada, o tio Francisco, está pegado aqui. Organizando a fogueirinha dele, noite de São João. Volte. Volte a mão, volta. Olha o cacho de mamona que tem aqui. Eu vou ver, vou ver. Está verde essa aqui. E é, né? É. Está tirando de algaró, é? É mesmo. Faz muita fumaça. Vou tirar, então. Vai derrubar. Vai derrubar. Vai derrubar. E aí, disseram que esse bico teu aí é um biquinho de ouro. É o mesmo? O bico. É mesmo. E aí? O bico que tu faz. Hã? Diz que é um biquinho de ouro. Oxe. É. É mesmo. É mesmo, é? É. Eita, chapéuzão do raqueiro. Chapéu raqueiro é bom, quando era novo, mas eu estava fechando, aí eu... carregava, carregava, manhã. Tu tinha um que tinha sido Chico Matia, que tinha dado a tu. Eu tinha. Não era? Era. Acabou. Acabou. O pai de sextão lhe deu. Sim. É isso aí, liberato, um forte abraço na Helena, a Carnilucci. É, a gente. Edvaldo Vidal também, aquele abraço. Meu amigo Edvaldo Matias, lá no sítio Camambá também. Pessoal que está chegando aí, a Joelma também. Alô, Joelma, um forte abraço. Eita, Francisco. Mas, homi, tanto que eu digo a você que não faça uma coisa dessa daí, eu digo a você que não fique bebendo, rapaz, uma coisa dessa daí, homi. Fica bebendo, Andréa. Não é cachaça não, isso aqui é água. Oxa, aí é cachaça. Todo ele diz isso aí mesmo, enganando. Mas o cheiro está turbando aqui. Não é? É. Olha, dizendo Andréa. Andréa. Isso aí é Dréa. Não é? É. Não é de que era isso aí? Era bebida. Tinha. Bebida? Bebida aí. Jogar a garrafa melhor. Não, mas aí eu estou achando que é cachaça. Aqui é água. É cachaça, rapaz. Ah? Ah, já posso beber o começo, porque aí é... Pô, mas não gosto. Opa, a porra agora vai mandar louca aqui pro pessoal. Não gosto, não. Gosto de suco, de caju. É o mais que eu gosto, só. Quer dizer que tu não toma cunhaque não? Não. Oxê. Cunhaque não é bebida de gente? Por que não é? Por que não é? Eu não gosto. Mas vamos achando que tu bebia. Uhum. Oh. Ah. E aí? Manda um abraço pra... Conceição Moreira. Ah, um abraço, uma louca e um abraço pra Conceição Moreira, e Deus abençoe ela. Antônio Ferreira. Um alô e um abraço pra Antônio Ferreira. Ah, isso aí. Para o Reginaldo Maciel. Um alô e um abraço pra Reginaldo Maciel. Nosso amigo Cestão, lá na rua. Um alô e um abraço pra Cestão, que Deus abençoe ele, com a família dele, com a mulher e tudo. Pra Delma e as meninas dela, lá no Rio de Janeiro. Um alô e um abraço pra Delma, que Deus abençoe ela e as meninas dela. Muito bem. Inácia Gomes. Um alô e um abraço pra Inácia Gomes. Um alô pra ele. Deus abençoe ele. Inácia Gomes é a mulher e o marido dela é o gordo. Sim. Vamos mandar... Um abraço pro gordo. Vamos mandar pra Aninha Matias também. Um alô e um abraço pra Aninha Matias. Maria Eliede. Um alô e um abraço pra Maria Eliede. E Deus abençoe ela. Rita Alves. Um alô e um abraço pra Rita Alves. Deus abençoe ela. Deus potreja ela. E a Maria Josi pediu um alô aí. Pra tu mandar um alô pra ela. Maria Josi. Um alô e um abraço. Deus abençoe ela. De muita saúde, muita felicidade. Muito bem. A Maria Isabel também tá acompanhando. Um alô e um abraço pra Maria Isabel. Sônia Almeida. Um alô e um abraço pra Sônia Almeida. Deus abençoe ela. Severino Pereira. Um alô e um abraço pra Severino Pereira. E Deus abençoe ele. E disseram que o Francisco tem um biquinho de ouro. Não, não, não. Por que é que tu acha que ele tem um bico? Sei lá, porque aquilo ali. Ele é a Suviante, né? Direto. Eu não sei que pintura é aquela ali. Eliene Souza. Um abraço pra ela também. Um abraço pra Eliene Souza. pra Silvano Neuhaus. Pra Silvano Neuhaus. Deus abençoe ela. Menina, é um bocado de gente aí. Quem é mais? Deixa eu ver aqui. Quem é que tem mais aqui pra nós mandar alô. O povo tá chegando e nós mandar alô pra eles, né? É. Ô, meu Deus. A goiabeira tá... A goiabeira tá aí. Chega de vingando, tá? Vai fazer muito posto de goiaba, como disse o Francisco. Vamos mandar alô pra nossas amigas lá em Paula Afonso, na Bahia. Um alô e um abraço pra nossos amigos lá em Paula Afonso. É a Márcia. Um alô e um abraço pra Márcia. Maísa. Um alô e um abraço pra Maísa. Maísa e Sérvia Vilás. Sérvia Vilás. Um alô e um abraço. É isso aí. Abração. Um abração. Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. Maria Inês. Um alô e um abraço pra Márcia Inês. Adriana Cordeiro. Um alô e um abraço pra Mariana Cordeira. Vamos lá, vamos procurar mais gente aqui. Ana Cristina. Um alô e um abraço pra Ana Cristina e Deus abençoe ela. Nossa amiga Ilma. Nossa amiga Ilma, Deus abençoe ela. Um alô e um abraço. É, José Moura. Um alô e um abraço pra José Moura. Deus abençoe ele. Flávio Coelho Rodrigues. Um alô e um abraço pra José Moura. Isso aí. Alôzão pra Manoel Gentileza. Um alô e um abraço pra Manoel Gentileza. Um alô e um abraço pra Manoel Gentileza. E aí então é isso aí. Agradecer a todos aí que estão acompanhando aqui o canal. Um alô e um abraço pra Rodrigo, meu neto. Rodrigo, teu neto? É. Ah. Lembrei agora. Muito bem. Tá mandado o alô. Pra Anestina lá na rua que pediu. Um alô e um abraço pra Anestina e Deus abençoe ela. Um alô e um abraço pra Urbano e Deus abençoe ele, potreja ele, onde ele estiver. Sabe quem é que é a Sesta também? Joelma. Joelma Sesta. Um alô e um abraço pra Joelma. Pronto. Muito bem. Tu foi ontem pra igreja? Não. Ontem não deu pai não. Criatura. Não deu não. Fui, fui me deitar toda doída. Noito, o dia todo, enquanto é de noite, a boca da noite, eu tô toda doída, com sono. Eu fui, fui me deitar. Tá bom, então vamos pedir pro pessoal tacar o dedo no joinha. Ô pessoal, taca o dedo no joinha. Se inscreva aí no canal de Bruno Barbosa. Diga assim, é mesmo. É mesmo. Ai, tá vendo? Ela falou, é mesmo. Tamo por aqui, mais de um dia. Tamo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. E se inscreva nesse canal aí. Se inscreva no canal de Bruno. Tá bom demais. Valeu. Eu vou criar um canal para mim, para repostar os meus vídeos. Com minha voz, seu Francisco, também os meus amigos, também vamos gostar. O seu Francisco acorda cedo para o enxar e limpar. Limpá o quintal de casa para não deixar o mato avançar no quintal. Não vai avançar no quintal. Não vai avançar no quintal. Não vai avançar. O seu Francisco, para contar aquelas histórias que seu Francisco sempre viveu no sertão, no sertão de Pernambuco.